Música 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 Lindos e lindas, tudo bem com vocês? Gente, eu estou aqui com a Luna Para agradecer os 500 inscritos do canal Não é isso? É isso mesmo pessoal Eu quero agradecer todos a vocês Que se inscreveram no canal Que assistem os vídeos, que deixem o seu like Muito obrigada pessoal Então gente, quem quiser que eu divulgue Seu canal, deixe aí nos comentários O link do seu canal Gente, eu vou citar alguns nomes De canais inscritos, certo? A Vanessa Kawane Um beijo meu amor Vanessa Kawane Um verso paralelo Muito obrigada pela sua inscrição A Vanessa Santos Um grande beijo, muito, muito obrigada Família do Japão Vocês são uns fofos Um grande beijo e sucesso Momentos de mamãe e filha Grande beijo Vocês duas são uns fofas Yara Maísa Yara Maísa não tem canal Mas eu agradeço de coração Sua inscrição Seu like Seus comentários Em breve você vai ter um canal Para me visitar você Um grande beijo meu amor A Juliana Santos Campos Muito obrigada Juliana Campos A Kézia Alves Muito obrigada Sucesso para você Kézia Alves E Planeta BM Por último Muito, muito obrigada Gente, de coração Eu agradeço a todos vocês Que estão inscritos E quem não comentei aqui também Agradeço muito a vocês Todos Que estão inscritos Que deixam like Que fazem comentários Olha, um grande beijo Pode contar comigo No que for preciso E eu desejo Não só mais inscritos Mas como amigos Parceiros Eu agradeço de coração Gente Que é o mais importante É a amizade Então Eu agradeço de verdade Tchau pessoal Fiquem com Deus E um grande beijo Da Luna E muito obrigada E um grande beijo